Oi gente, bora pra segunda parte dos perfumes, tô super curiosa que nesses outros aqui, né, que são só perfumão que eu peguei, viu gente? Só perfumão, assim, só inspirado em perfumões, né, que eu tava muito curiosa, que eu queria conhecer. Se você não assistiu o primeiro vídeo, procura aí pra vocês a primeira parte desse vídeo. Como eu disse, você pode comprar esses perfumes pra revender ou comprar pra uso próprio, porém se você fizer o cadastro, você compra pela metade do preço, né? Se você comprar 5, você compra 10, né, porque sai por 18 reais metade do preço. Agora, se você quiser comprar normal, você vai pagar o valor inteiro, que é 36, sem o cadastro. Se você cadastrar, você pode comprar pra metade do preço e não só os perfumes, tem outros produtos lá também, produtos de cabelo, né, se eu não me engano, eu acho que tem maquiagem também, né, você pode entrar no site e qualquer dúvida, qualquer, vamos supor, falar que quero cadastrar, mas eu tô com dúvida, entra em contato com o Tassar, no WhatsApp dele aí na tela, aí no box de informações pra vocês, tá, pra poder tirar todas as dúvidas de vocês. Não esqueçam de falar que vocês vêm pelo canal da Jacques Santos, tá, pra eles poderem dar o suporte pra vocês, é, através do meu canal. Vocês conheceram através do meu canal, tá bom? Link aí do, do, link aí na descrição pra poder fazer o cadastro. Já explicado tudo direitinho, qualquer dúvida tira com o Tassar Neto, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora, eu vou testar o Felina, que ele é do Aura, de Muglê, que é o coraçãozinho verde, né? Não é o perfume assim que eu mais gosto, não, vocês sabem, né, eu tenho o decante do original. O bom que esses assim que eu tenho decante, eu consigo ver bem se realmente parece. Nossa! Ele tem aquela saída do Aura, que é diferente, porém, eu achei ele mais doce. Nossa, o que eu achei bem melhor. Sério. Nossa Senhora, essa versão ficou gostosa, um doce azedinho, assim. Gente, tudo é primeira impressão, então por isso que eu tô gostando, que eu tô empolgada tudo. Depois eu falo pra vocês que realmente achei qual que eu tô gostando, qual que eu não gostei muito, sobre fixação e projeção. Mas eu já tenho um vídeo antigo aqui no meu canal com os perfumes da marca, e assim, tanto seguidoras, tanto, tanto que eu já testei, realmente os perfumes têm projeção, qualidade, né? Fixam bem, delícia. Agora, a gente vai para o Águas Marinhas. Águas Marinhas. Que é do Acu de Gioia Feminino. Tá, gente? Acu de Gioia Feminino. Já senti na loja também, esse aqui eu acho que eu lembro um pouquinho do cheiro, do original. É sim. Acu de Gioia Feminino. Águas Marinhas, no caso. Nossa, é bem parecido. Ele tem aquela coisa de maçã verde, de notas verdes, nota aquática. Nossa, pro verão. Ou então, tem gente que gosta de usar perfume fresco, aquático, no inverno também, né? Mas isso aqui pro verão. Nossa, vai ser delicioso, 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 delicioso. Gente, eu tava muito doida pra fazer esse vídeo, pra poder testar junto com vocês. Não precisa fazer o papelzinho que eu testei, não, né? Esse aqui eu testei agora. Agora, é do Allen. Qual que vocês acham que é? Alien St. Remuglant. Com certeza, né? Imagina, não é? Tô falando assim, não é? Alien. Que é isso aqui. Que eu vou ter depois um frasco original também, tá? Aquele jasmin que não tem como enganar, não. Não é outro jasmin, é o jasmin do Alien. Vamos ver. Nossa, é o Alien. É muito parecido. E eu tenho várias amostras do Alien original, é muito parecido. Minha prima vai entender com isso aqui, que ela tá doida com o quanto é o tipo do Alien. É um jasmin. É nota de jasmin. Parece que tem outra coisa assim, mas é mais presente o jasmin. Mas, é assim, aquele jasmin que os... que homens elogiam demais. Que homens gostam muito de mulheres. que dá uma personalidade forte na pessoa. Né? Pra quem tem personalidade, né? Mostre isso. Gente, delicioso. Obrigada, Muglet, por ter lançado os perfumes. E obrigada, Mata Paris, por ter, né? Feito com outro tipo dele. Ah, eu amei. Agora, é o Atractive. Atractive, que é verdinho assim. E ele é inspirado no Anaís, 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 lã original da Cacharrel. Ó, Anaís, Anaís. Da Cacharrel. Gente, alguém me ligou aqui, acabou caindo. Mas, é do Anaís, Anaís. Esse aqui. Que eu atractive. E, vamos lá. Nossa senhora. Pera aí. Ah, ele é bem floral vintage. Mas, no início, ele tem uma coisa meio mentolada. Não, não deve ter menta, mas é uma coisa meio doce, sabe? Às vezes, até o doce floral mesmo. Nossa, é bem cheiroso. Também. Nossa. Ai, gente, eu tô muito feliz com escolher esses perfumes aqui. Eu acho que foi um certinho que eu queria conhecer. Ai, tô muito feliz. e esse aqui é o, é, esse aqui é o World, é, como é que é o World? Que é do, que é do Cancel World, tá? Pera aí. Esse aqui é o World, que é o do Cancel World, tá? Esse aqui eu já senti. Nossa, é bem, o que tá escrito oriental é madeirado. Eu achei ele bem aquático, é madeirado. Nossa, é muito cheiroso também. Muito cheiroso. Esse Cancel World, eu lembro que eu já senti numa loja uma vez, eu fiquei doida querendo um cheirinho dele. Tá? Agora, o, eu mostrei pra vocês? Mostrei, né? Agora é o Wonderful Girl, que é do Gucci Bambu. Esse daqui, gente, ele é muito chique, né? Assim, vocês já viram ele em loja, quando eu ia em loja de perfumes importados, eu via ele. Ó, Gucci Ud. Tô mostrando só mais ou menos, assim, mas vocês podem procurar depois no, no, na internet, eu sei o frasco mesmo. Esse daqui, eu acho que é bem cara de rica, viu? Eu acho que é, vamos ver. Não, já misturei esse perfume todo. Pera aí. Esse perfume são muito intensos, até os que são mais fracos são intensos. Ele é fresco, amadeirado. Realmente, ele é fresco, amadeirado, não senti muito cítrico, deixa eu pôr o rifar aqui na mão. Ah, não, dá pra sentir o cítrico sim. Na pele, eu senti o cítrico. Nossa, tem molho em perfume. Nossa, ele é bem cheiroso. Bem cheiroso mesmo também, mas ele é mais delicado, assim, pra mulheres que não gostam de muito perfume noturno ou ainda mais pro dia a dia, tá? E esse daqui, gente, é um masculino que eu fiquei louca com ele. Eu queria outros masculinos também, mas depois eu pego pra vocês pra poder fazer vídeo. Que é o Luck. Esse Luck aqui é inspirado, gente, nesse daqui, ó, que eu vejo muitos meninos falando. que é o Dying Blur da Versace. Tá vendo? Eu era doida com esse perfume. Pra conhecer, né? Porque eu lembro que eu já senti na loja, eu não lembro o cheiro. Nossa! Tem maçã verde. Tem maçã verde, com certeza. é aromático. Nossa! Ele sai uma maçã verde, depois ele já fica totalmente diferente. Não, desculpa, esse aqui é masculino, tá? Mas, assim, eu acho que ele é bem pegado a unissex. Eu vou ter que pôr esse aqui na pele, desculpa. Nossa, gente! Eu tô de cara, sabe por quê? Porque eu fico muito focada nos perfume femininos. Eu gosto de perfume masculino, mas eu fico muito focada nos perfumes femininos. Só que quando eu começo a sentir os masculinos, eu só vejo que eu vou ter que trabalhar o dobro pra poder ter esses perfumes tudo. Mas, gente, olha pra vocês que tem noção. Esses perfumes é caríssimo, os importados, e a gente consegue ter por 18 reais. Ou seja, se você for comprar normal, você pode comprar normal com preço normal, mas se for comprar metade do preço, você compra o dobro, você pode conhecer mais perfumes ainda. como a similaridade é muito grande, você pode comprar até pra conhecer como que é o cheiro do perfume importado antes de vocês investirem no importado também. Nossa, gente! Nossa, é muito compatilável! Eu não achei... Eu achei zero homão e zero mulherão. É totalmente compatilável. Gente, delicioso. delicioso. Eu amei, 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 amei. Tá, gente? Como eu falei, se vocês tiverem qualquer dúvida, entre em contato com o Tassar Neto aqui, que eu tô deixando no WhatsApp dele, e nem se tu faz assim, nem se você vai aparecer na tela. E no box de informações. Cadastra lá, que aí você pode comprar pela metade do preço, né, como eu disse. Ou se você quiser revender, né, aí você pergunta o Tassar também como que faz, né? Bom que tem gente instruindo, assim, vocês pra saberem como é que faz melhor, tá bom? E não esqueçam de falar que vocês viram o WhatsApp dele no meu canal, tá bom? Então é isso. Depois deixem nos comentários o que vocês querem que eu poste. Depois vocês querem que eu poste meus perfumes favoritos da marca, né, quais que eu gostei mais. Deixem nos comentários o que eu faço pra vocês, tá bom? É bom que tem muitos perfumes. Depois eu quero conhecer outros sim, porque eu acho que tem mais ainda. Acho não, tem mais ainda os perfumes deles, é, contratipos. Então depois eu quero ter os outros. Quero também conhecer o Mel Capilar, né, de cabelo. Os outros produtos também deles. pra botar pra vocês, hidratantes, coisas assim. Mas tudo aos poucos, né, gente? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se você conhece a marca, se você era curiosa, se você vai conhecer a partir de agora, o que você tá achando, que eu quero saber, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí, Tchau, tchau.